Contigo Contigo a vida tem outro sabor que não é o sabor deste mundo Contigo recreio as horas e entendo que é novo cada segundo Contigo estriamos o ar e respiro, contigo caminho outro ritmo Contigo invento e reinvento, meus dias não passam, sou eu que os vivo Contigo lado a lado, contigo olhos nos olhos Contigo passo a passo somos folhas em branco Contigo um novo, contigo começo Contigo água nova que mata a ser Contigo 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 são novas todas estas coisas e vejo vida onde não via Contigo ontem e agora que nasce e renova cada novo dia Contigo lado a lado, contigo olhos nos olhos Contigo passo a passo somos folhas em branco Contigo um novo, contigo começo Contigo água nova que mata a ser Contigo caminho Contigo mais longe Contigo novo ano tem que ser Leva-me onde não sou só, eu e fora do meu umbigo estamos juntos Mais além de montanhas de indiferença e de horizontes repetidos Vira-me da minha zona de conforto, mostra-me o caminho agora um novo mundo Onde faltar novidade que haja sonho, que eu sei que há um teu lado Descubro contigo, 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 comércio contigo O arco novo mata-se contigo, comércio contigo, comércio contigo Contigo, comércio contigo, comércio contigo Contigo, 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 contigo Mais além de montanhas de indiferença e de horizontes repetidos Vira-me da minha zona de conforto, mostra-me o caminho agora um novo mundo Vira-me da minha zona de conforto, mostra-me o caminho agora um novo mundo Lá, 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 lá... Na Na Na!